E ó, se liga nesse número, de todo o mercado da venda direta, se a gente pegar ali as top companhias, tem Avon, Natura, Boticário, cara, isso vai ficar em torno de 20% a 30% do mercado, porque Natura e Avon agora é uma empresa só e a Boticário ali tem mais uma margem. Sabe quanto que a Rino DD tem desse mercado hoje, atualmente? Chupa essa manga, 1.4%, 1.5%. Significa que tem milhões de pessoas que podem comprar o seu produto, que já estão acostumadas a comprar de consultores de venda direta, que até gostam de consumir esse tipo, dessa maneira. Isso, isso é uma visão que talvez você não tinha. E quando você é um 20k, você tá sedento por isso. Quando você não é um profissional de vendas, cara, você foge do cara que comprou de outra marca, você, sabe, acha que você tá sendo inconveniente. Quando você entende o poder do teu negócio, a qualidade do teu produto, o posicionamento que a tua empresa tá colocando, e o que você é referente ao seu negócio, cara, não tem um tempo ruim não, mano. Tu vai fazer negócio na rua, tu vai fazer essa parada rodar, entendeu? E aí, meu querido, você troca de carro. Você pode trocar de carro, você aguenta pagar uma parcela. Você bota no seguro o teu carro, você pode fazer um projeto de mudança de casa, ou até comprar a sua casa. Eu tenho uma aluna minha, a Cláudia Stelzer, que ela chegou e falou, é, mas eu comprei minha casa. Eu falei, é, sério? Que legal. Sim, paguei 400 mil reais à vista, com venda de produto. Ou seja, você realiza sonhos quando você vende. Só que isso não é comum, galera. Não é comum você ver um vendedor de produto, um profissional de vendas, realizando sonhos de comprar a sua casa própria, à vista ainda. Ela juntou três anos. Três anos as suas vendas para fazer, realizar esse sonho. Agora, não me venha dizer que vendas não realizam sonho. Porque a minha vida transformou através das vendas de produto, empreendendo de forma séria. Só que o que acontece? Isso ainda não chegou lá para a alta diretoria. É vocês que vão fazer esse barulho. Então, quando eu falo o que quer indicar para mim, é essa transformação na minha vida e na sua vida. Entendeu? Então, é você empreendendo de forma séria e crescendo o teu negócio. Detalhe. Vou repetir as palavras que o Daniel Schoel falou para mim, cara. Eu acredito que o cara que vende, vende melhor. Que recruta melhor. Constrói melhor. O Evandro falou isso. Quem vende uma coisa, vende tudo. Ele falou. Entende? Então, cara, para para pensar. Se o Imperial, se o Titã da companhia fala isso. Se o Lucas chegou e falou para mim, cara. Ó, se liga. Venda é tudo. Não tem o que discutir. Se o Sandro falou no palco. Cara, você não gosta de vender? Aprende a vender. Você tem que virar essa chave. Só que assim, vender por vender. De qualquer maneira. Só porque o plano mudou. Não é o caminho. É a visão transformada. É a mudança. É a virada de chave. Então, o 20k para mim é isso. E aí, onde que entra o novo plano, galera? O que que aconteceu que realmente... Cara, a parada... Agora é outro jogo. Outro game. Presta atenção. Onde que estão os principais fatores, tá? Que o plano novo vai trazer para você que realmente resolveu empreender com essa parada de forma séria, tá? Primeiro é a barreira de entrada. Os combos mudaram, tá? Então, agora não é mais como era antes. Não é mais o combo plus, o combo top. Ele tem essa pegada, mas é outro nome, é outra pegada. Outra coisa que mudou foi que agora a Rinodela vai premiar quem é top vendas, entendeu? Então, você vai ter esses benefícios. Você vai poder ganhar prêmios quando você faz uma pontuação. Por exemplo, quando você se ativa todos os meses. Quando você é VIP 600 todos os meses. Cara, o negócio não mudou. Se você for VIP 600, você vai ter tudo. Agora, se você não for VIP 600, vai acontecer que talvez você não tenha 50% de lucro, ok? E vai acontecer que talvez você não consiga ter os melhores prêmios do negócio, tá? Então, ser VIP 600 ainda é o game. Só que a minha postura aqui é não ser VIP 600 pela pontuação, mas ser VIP 600 pelo volume de vendas. E aí você vai ter um negócio muito sólido, tá? Porque não é só simplesmente eu pontuar. Não, tem um outro game agora que você vai poder, cara, crescer no plano de carreira sabendo vender e sendo VIP 600, VIP 1000, VIP 2000.